Opa, é o papá, meu amor. Muito bem, Ayá. Muito bem. Vamos passar um pouquinho. Tá ótimo, meu papá, mamãe. Eu tô gostando. Tô gostando desse papazinho. Tô gostando desse papazinho. Ó, bebê. Bebê. Você tem que parar de agir desse jeito, James. Desse jeito como? Como um vencedor? Ah, sim. Eu sou um vencedor, eu sou um vencedor. Eu não quero mais jogar. Acabei com vocês, acabei com vocês. Ele se encheu. Chega de jogo do crime, meu irmão. Eu sou um vencedor, acabei com... O quê? Engasgou, meu amor. O quê? É isso aí. Olha só. SuSan e eu já faz isso aí. Ah! Eu sou um vencedor também. Eu sou to vai comer o vencedor. Eu sou um vencedor. Eu souальный. E aí